E tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct é cheio também Mas me fala o nome de alguém que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar, eu quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar, oh yeah Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer, me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Eita sofrência, tá ligado né? Essa é a versão do repertório, a rocha com Elvis Não vem comigo, vamos embora pra sofrência vai E tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct é cheio também Mas me fala o nome de alguém que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar, eu quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar, oh yeah Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer, me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Você de mim não merece mais nada, mais nada Você de mim não merece amor Você de mim não merece mais nada, nada Você de mim não merece amor Ah, é o menino do vem na sofrência viu Diferenciado, vai Vem com Elvis, vem Alô, batidão RP Tá ligado né? E pra contratar o menino do vento já sabe né? É 9703 5051 Alô, Thiago Zica, meu gordinho